Olá pessoal, hoje vamos fazer os prometidos brincos. Vou mostrar-vos como fazer um elemento e na segunda parte do vídeo vamos juntar os elementos para obter o brinco. Para começar, vou precisar dos seguintes materiais. Pérolas ou miçangas, como quiserem chamar. De 1,5 milímetros, comprei no Aliexpress, posso deixar o link na descrição. Duas lançadeiras, uma pérola de 8 milímetros, uma agulha de costura e um bocado de linha de pesca. Tesoura, agulha de crochê e o elemento que fizemos no vídeo anterior. Vou deixar no lado direito o link do vídeo. E a linha da marca Sunbest, também do Aliexpress, vou deixar na descrição o link. Vou colocar 39 miçangas numa lançadeira com a ajuda da linha de pesca. Depois vamos usar essa lançadeira para fazer os círculos. Aqui tem o esquema do que se vai fazer. Primeiro fazemos este círculo, em seguida este com os picôs e por último o arco à volta. Vou começar por ligar as duas lançadeiras com um nó. Não se esqueçam de esconder as pontas no início. Vou deixar o esquema no canto superior direito para ser mais fácil. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Tchau, tchau. Se inscreva! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 podem apenas adicionar a pérola grande. Obrigada.